Deixa eu mudar de assunto, vamos falar agora de mais uma ação da Prefeitura na campanha de vacinação contra a Covid. Deixa eu colocar ele na tela grande, que é o assunto do dia hoje, né? Vai voltar aí a vacinação depois de um feriadão. Ó, vacina já aberta, local de vacina aberto, daqui a pouco começa e o povo já tá chegando. Everton, na tela. Isso mesmo, Ana, a gente vai falar de vacinação, eu tô no Ivan Cantizani, aqui tem segunda dose de AstraZeneca, já tem uma movimentação, vou passar pro lado de cá pro WhatsApp conseguir mostrar pra gente algumas imagens aí ao vivo já desse ginásio, o pessoal já buscando a segunda dose de AstraZeneca por aqui. Mas hoje é dia de primeira dose, 12 anos ou mais, segunda dose em outros ginásios de Coronavac, de Pfizer, aqui de AstraZeneca, mas também na capital hoje tem pontos de terceira dose pros trabalhadores da saúde, pros imunossuprimidos e também pras pessoas a partir dos 60 anos. E aí a gente vai entrar com a lista aí dos pontos de vacinação, lembrando que todos esses precisam de agendamento, ou seja, quem já tá tranquilo, agendou ontem ou conseguiu por algum acaso aí tentar agendar hoje, conseguiu também, já vai pro ponto de vacinação, mas geralmente todo mundo já consegue o agendamento um dia antes e já acaba esgotando as vagas um dia antes, mesmo é assim que acontece. Tem vacinação já acontecendo logo mais ali na frente, o pessoal já tá começando a organizar os imunizantes pra começar a vacinação. 12 a 17 anos, lá na Escola Olívio Ribeiro Campos, que fica nos bancários, isso eu tô falando de primeira dose, também primeira dose, a partir dos 18 é na Escola do Meval Trigueiro, lá no bairro do Angel. A AstraZeneca, como eu falei, tem ponto fixo aqui no Ivan Cantizani, mas também tem segunda dose de AstraZeneca na UFPB, ali pelo acesso de Castelo Branco, é ponto de drive-thru. O IFPB de Jaguarib, o Cefete, Escola Técnica, em frente ali à Feira de Jaguarib, como muitas pessoas conhecem assim, lá na quadra tá oferecendo sim segunda dose de Coronavac. A segunda dose de Pfizer, por lá na Escola Papa Paulo VI, mas também em outros três pontos fixos, além de drive-thru no Santuário Mãe Rainha. Terceira dose é no Mangabeira Shopping, além de seis pontos fixos, que também foram preparados pra hoje, lembrando que é por agendamento. E a gente vai seguindo acompanhando todos esses detalhes sobre imunizantes, sobre vacinação, vacinação que volta hoje, depois desse feriadão, sobretudo pra quem é servidor público, foi o feriadão mesmo, né? A segunda sem expediente pra vacina, terça também não, hoje tudo retomando. E a gente vai seguindo trazendo esses detalhes. Anne, contigo. Obrigada, viu Everton? Só reforçando, tá? Everton já passou a informação, mas tá tudo lá pra você no nosso portal t5.com.br.